Olá, estou muito à noite, eu vou cantar a nova marcha do Azébio 2018, ó vida e mãe, 2018, com a marcha geral do Azébio. Mas quem te manda andares pé e arrelado, secas fatos de oleado, mas quem manda aqui sou eu, que é poderneira, sou o rei do Furnaná, ainda levas-te uma pá e vais parar ao calhau. Sou o artista, oi, oi, e sou o cagão, ai, 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 vivo-se a vida, ui, ui, e agarra aqui com a mão. Ali, pós! Eu hoje vou bailar, ar, ar, estou aqui cheio de calor, oh, 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 pois é voa a bombar, ar, ar. E eu aqui sou um doutor, eu hoje quero bailar, ar, ar, estou aqui cheio de calor, oh, 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 pois é voa a bombar, ar, ar. Mas quem te manda andares pé e arrelado, secas fatos de oleado, mas quem manda aqui sou eu, da poderneira, sou o rei do Furnaná, ainda levas-te uma pá e vais parar ao calhau. Sou o artista, oi, oi, e sou o cagão, ai, 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 vivo-se a vida, ui, ui, e agarra aqui com a mão. Ali, pós! Eu hoje quero bailar, ar, ar, estou aqui cheio de calor, oh, 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 pois é voa a bombar, ar. E eu aqui sou um doutor, eu hoje quero bailar, ar, ar, estou aqui cheio de calor, oh, 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 pois é voa a bombar, ar, ar. E eu aqui sou um doutor! Eu hoje quero bailar, ar, 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 estou aqui cheio de calor, oh, oh, pois é voa a bombar, ar, ar. E eu aqui sou um doutor! Eu hoje quero bailar, ar, ar, estou aqui cheio de calor, oh, oh, pois é voa a bombar, ar, ar. E eu aqui sou um doutor! Eu hoje quero bailar, ar, ar, estou aqui cheio de calor, oh, oh, pois é voa a bombar, ar, ar. E eu hoje quero bailar, ar, ar, estou aqui cheio de calor, oh, 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 pois é voa a bombar, ar, ar. E eu hoje quero bailar, ar, 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 estou aqui cheio de calor, oh, 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 pois é voa a bombar, ar, ar. E eu aqui sou um doutor! Sou um artista, não me canses, venho ao bar do Zébio, vez em quando.